Triste Lamúria As pernas de Espanha Tu não me tens Aqui mais ninguém me apanha Ninguém me apanha Já cá não está quem sofria Meu lindo amor Tu has de chorar um dia Com o vento o beijo Foi por caixão Meu ar não diga-se a ninguém Que sou ladrão Que sou ladrão Apaixonado Meu lindo amor Quero viver ao teu lado Estou da balada Vou para as terras Da Espanha Tu não me tens Aqui mais ninguém me apanha Ninguém me apanha Já cá não está quem sofria Meu lindo amor Tu has de chorar um dia Estou da balada Vou para as terras Da Espanha Tu não me tens Aqui mais ninguém me apanha Ninguém me apanha Já cá não está quem sofria Meu lindo amor Tu has de chorar um dia Meu lindo amor Tu has de chorar um dia Meu lindo amor Tu has de chorar um dia Eu não me apanhá Eu não me apanhá Eu não me apanhá Obrigado.